Não pode ser no meu carro? Então eu disse, bom, aí agora você me calou, se você nunca calou um homem... Então fomos, ao sair do carro, que pegou a via, eu abri o zíper, tirei o membro... E cadê o banho? Não calma aí, ele tomou banho, antes disso coincidiu de estar no... Mano, que isso, mano, pera lá, velho. Pô, pera lá, que história é essa, mano? Isso aqui, agora eu entendi por ele, viu, isso aqui tudo, vai. Mano, que situação, mano? Era uma mão na direção e a outra no carinho. Não sei... Mano, eu me recuso, velho. Eu me recuso, velho. Então começamos a brincadeira, beijo. Oh, meu Deus. Da boca, orelha, pescoço, descendo. Dos b******, porra de chocolate. Que isso? Pô, isso é contos eróticos agora, irmão? Não tô entendendo. Bate, vai descendo. Eu vou ter um derrame, cara. Qual é, cara? Pelo amor de Deus, cara, tá escrevendo um roteiro de filme pornô, cara. Mano, mano, sabe o que que eu acho? Olha, eu não te digo nada. Essa parada saiu hoje, ontem, sei lá. Eu não duvido nada que já estão fazendo aí umas produções de filme pornô, já estão fazendo um roteiro, tipo assim, da gata e o mendigo, tá ligado? É tipo uma dama vagabundo versão adulta, tá ligado? Ela tem uma coisa assim, indica, o vento. Para, cara. Para, mendigo, porra. Para, Gilvaldo. Pelo amor de Deus, cara. Pelo amor de Deus, cara. Para com isso, cara. Caralho. Uma pele macia e quente. Vai dando.